Descobrir. Inovar. Criar. Tudo tem início. A primeira pergunta, os primeiros passos de uma jornada longa. E quanto melhor for sua origem, maior será seu resultado. Assim também é o seu futuro. Tudo depende de como você começou. A Faculdade FAMAS quer que você tenha o melhor começo para o seu futuro. Destibular Agendar o FAMAS. Você escolhe o melhor dia para fazer sua prova. Inscrições abertas pelo site. FAMAS. O melhor começo para o seu futuro. FAMAS. O melhor começo para o seu futuro.